Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da ProjeC em parceria com a ABRH Santa Catarina, em uma edição super especial de uma temporada de episódios, ó, coisa linda de se ver diretamente do Concaro, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. No episódio de hoje a gente vai falar de uma pauta muito importante a ser tomada cuidado, a ser tomada atenção dentro das empresas, que é o assédio. E para conversar comigo hoje, nesse episódio, eu recebo Michele Maric. Michele, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a turma. Obrigada, Igor, o prazer é todo meu e realmente é um assunto bem relevante porque é um assunto que não impacta só a empresa, mas toda a sociedade. Maravilha. Michele, queria começar esse nosso bate-papo deixando todo mundo na mesma página em relação ao assédio. O que caracteriza o assédio? Não necessariamente o assédio é só aquele assédio onde a pessoa dá em cima de você, existem vários outros tipos de assédio no ambiente corporativo. Então vamos começar deixando todo mundo alinhado. Quais são os tipos de assédio que existem no ambiente corporativo e como que eles se caracterizam? Bom, quando a gente fala de assédio, pode ser o assédio moral, que é aquele de comportamentos reiterados, de efeito psicológico, né? Então assim, o bullying, aquela questão de sempre pegar no pé, de excluir as pessoas do ambiente, a questão também de metas muito abusivas. Então tudo isso que faça com que as pessoas tenham aquela sensação de entristecimento, que gera burnout, pode ser promovido por um assédio moral. Já o assédio sexual, ele já não precisa ser reiterado. Basta aquele toque que não é bem-vindo, aquele profissional que abraça um ou outro, né? Que abraça e chega de uma forma um pouquinho diferente. Isso é o assédio sexual, aquele que não é o toque que não é permitido. O famoso não, né? De se não é não. E aí a gente tem outros tipos de violência também que seguem no ambiente de trabalho, que não só os assédios. Que aí a gente tá falando da questão de bullying mesmo, diretamente, mas aquele que traz aquele dano, né? A violência, aquele que provoca esse tipo de coisa, né? Que o colaborador acaba se tornando violento ali. Ou até mesmo aquele psicológico de, se você não fizer isso, eu vou, né? Ele perfaz ali no assédio moral, mas ele tem um prejuízo muito maior de violência do que de assédio propriamente dito. Então esses são os tipos, né? E aí tem várias outras coisas que podem acontecer no meio de trabalho, que são violências que as pessoas, discriminação por orientação sexual, discriminação por ser mulher, discriminação por raça, por etnia. Então tudo isso também perfaz um tipo de violência no ambiente. Ótimo, a gente já tem uma base bem legal então pra entender sobre o assédio. Então a gente pode avançar no bate-papo de como construir, como construir uma governança que ajude as pessoas a não terem medo de denunciar o assédio no ambiente corporativo. Eu acho que hoje o papel do RH dentro das empresas é muito mais de construir um ambiente que evite esse tipo de situação, mas é importante também criar um ambiente que saiba acolher essas pessoas que estão passando por assédio. Quais são as premissas básicas aí pra criar uma política de compliance, diretrizes que ajudem de fato a combater o assédio no ambiente corporativo? A primeira coisa que nós temos que pensar é pra cada empresa vai ter um tipo de política diferente. Então algo que eu sempre falo pros clientes que me procuram e procuram o escritório é não baixa da internet o modelo e copia, porque talvez aquilo não faça sentido na linguagem que tá sendo falada ou de algumas questões que estão ali, que não tem identidade com a tua cultura. Então as pessoas não vão entender aquilo. Então o que as pessoas precisam olhar, quais são os passos? Primeiro, criar uma política, ouvindo e vendo a sua cultura e a cultura que elas querem. Treinar essas pessoas, mas não ser aquele treinamento que aí uma vez por ano acontece um treinamento sobre assédio, sobre violência no ambiente de trabalho, porque ele é muito subjetivo. Então, de repente, pra você alguma coisa não seja, mas pra mim é. De repente, se alguém gritar ou falar mais alto com você, talvez você lide muito bem com isso e ah, tá, é só sem noção e tá tudo certo. Tá errado a pessoa? Tá, tá errado. Mas pra mim pode ferir muito mais. Eu posso vir de um histórico porque somos seres completos, né? Viemos do meio de onde a gente vive. Então, pode ser que pra mim isso seja muito ofensivo, isso pode me causar danos maiores. Então, primeiro a empresa ter essas políticas regradas de que tipo de comportamento ela não tolera. De que tipo de comportamento ela não acredita. E ela promover esses treinamentos, promover informações através de cartilha. A gente aprende muito mais pelo visual do que pela audição. Então, assim, o máximo que eu puder fazer de comunicação. Então, até eu sugiro, às vezes, pro cliente que trabalha presencial, coloca lá na cozinha, no bebedouro. Olha, aqui nós não toleramos esse tipo de coisa. Em cada lugar, uma mensagem, as pessoas vão fixando aquilo. E aí elas vão se tornando o ambiente mais saudável, porque o ambiente é a responsabilidade de todos. E aí, consequentemente, a gente tem uma sociedade muito melhor. Criar um canal de denúncia ou dizer para quem as pessoas vão transmitir. E pra cada empresa vai ter uma forma. Algumas vão contratar uma plataforma. Outras, eu já tenho clientes menores que botaram uma caixinha simples. E aí as pessoas iam ali, colocavam suas denúncias e elas eram tratadas. Mas também não adianta nada eu ter o canal ou ter a forma. E eu não saber, ou não fazer nada com aquilo que está sendo recebido. Então, se eu receber, como que eu trato? Aí eu também tenho que trazer essas diretrizes. Olha, quando recebido é submetido a comitê, o comitê avalia. Não, o nosso jurídico avalia. Se tiver que ter um impacto, aí faz a orientação como deve ser. Então, criar a sua forma. E cada um vai criar a sua. E aí depois dá o apoio para aquela vítima. Então, assim, qual é a necessidade que ela precisa? O que ela precisa estar atenta? Se ela precisa de um apoio psicológico, se ela precisa de um apoio jurídico, se ela precisa só de uma orientação, porque tudo isso reflete lá no ambiente de trabalho, né? E aí a gente não vai conseguir ter um ambiente saudável. Ontem ainda a gente falou na palestra de bem-estar. E, ah, vamos ter boas práticas de bem-estar. O ser humano é um ser único. Então, alimentação, atividade física. Mas e a saúde mental? Como é que a gente faz? Isso tudo afeta a saúde mental dos colaboradores. E um ponto bem importante, Igor, é. Às vezes as pessoas acham que é só na hierarquia, né? O chefe fazendo com as pessoas. E não é. Acontece também com o meu colega de lado. Assim como acontece também do colaborador com o gestor. Também pode acontecer um tipo de assédio ali, né? Então, claro que é mais comum alguns tipos acontecerem na hierarquia. Mas não é uma prática única, né? Então, a gente lembrar que o colega do lado também pode estar fazendo algum tipo de assédio para mim. Maravilha. E quais são as medidas legais que eu posso buscar quando passar por um tipo de assédio? E aí eu acho que equivale tanto o conselho para mim como pessoa física, mas também para a minha pessoa que faz parte de uma organização que está construindo essa política. Quais são as medidas legais que dão esse apoio para a gente combater o assédio? Então, hoje a gente teve um grande avanço da legislação que foi publicada a lei emprega mais mulheres. E nela constou lá que é obrigação da CIPA, do canalistar ali no treinamento dos colaboradores, um treinamento de assédio para as empresas que estão qualificadas. Porém, a lei de assédio moral, sexual, é uma lei muito antiga, né? E aí a reforma trabalhista trouxe a penalidade. E agora, há pouco tempo aí, no final de junho, a gente teve uma publicação legal aí de quê? Porque, trazendo ali as questões gravosas e como que vai ser, abrindo um pouquinho mais esse leque, né? Que acontecendo esse desrespeito com as pessoas, acontecendo essa discriminação, aí lá a gente trouxe as penalidades. Inclusive, uma delas, se isso continuar acontecendo, o colaborador tem um direito a uma indenização, ele tem direito a uma reparação, e a empresa precisa tomar uma medida, mas também isso não isenta a empresa de uma multa, né? Que ela pode seguir se isso for reiterado. Então, fica aí o alerta para as empresas de que é importante olhar para isso. Então, quando a gente fala de medidas legais, aí a gente tem a própria legislação, né? A legislação trabalhista que traz as questões de dano moral. A de dano sexual, ela é tratada na esfera trabalhista, se eu sofro, mas também na esfera criminal. Então, isso é crime. E aí, quem responde? O colaborador que praticou, mas a empresa também é solidária, caso tenha feito. Como a empresa jurídica não responde, quem pode responder é o sócio da empresa, se ele não tomar nenhuma medida com isso. Porque a empresa jurídica não é uma pessoa, ela não fala por si só. Então, a empresa é responsabilidade dela manter o ambiente de trabalho saudável. Isso é uma responsabilidade dela. E quando ela não trata essas questões e esse ambiente não fica saudável, ela é que vai ter que responder contra essas penalidades. Muito bom, Michele. E para a gente, caminhando aí para o finalzinho do nosso baixo de papo, queria que você encerrasse aí a sua participação aqui no nosso programa, trazendo a reflexão do quão importante é trazer essa pauta para dentro das empresas, para dentro desse mundo corporativo. Ou melhor, para dentro da forma de fazer gestão de pessoas. A gente vê que hoje, quando a gente fala de assédio, a importância é de cuidar das pessoas de forma genuína. E aí, independente se ela acontece dentro da empresa ou fora da empresa, mas tudo está conectado. Hoje a gente faz parte de um sistema que, uma coisa que acontece num ponto aqui da minha vida, vai refletir na minha forma de trabalhar, na minha forma de me relacionar com as pessoas do meu ciclo. Então, queria que você encerrasse aí com uma reflexão sobre a importância de levantar essa bandeira no mundo das empresas. É, eu acho que essa bandeira é muito além das empresas, né? A gente já começou ali falando disso. É social, é responsabilidade de todos manter o ambiente saudável. Mas o que a gente precisa pensar? Por que as pessoas não falam, Igor? Por que elas se mantêm em silêncio? Primeiro, porque elas não confiam, porque elas têm medo. E aí, eu acho que o que é mais gravoso, a gente está num momento de sociedade que, para algumas pessoas, alguns comportamentos lesivos se tornaram normais. Ai, é só aquela pessoa sem noção. Não, pera. Vamos olhar para isso com mais atenção. Não vamos relevar algumas coisas. Então, qual é a importância disso? Dos gestores estarem olhando de perto para os seus colaboradores. Olhar se a carga de trabalho não está exaustiva. Olhar se as metas não estão abusivas. Olhar alguma mudança. Porque qual é o primeiro sinal? A mudança no comportamento do colaborador. Ou esse colaborador pede para sair. Ou, quando acontece alguma questão de assédio, principalmente sexual, acaba não querendo mais conviver no ambiente da empresa. Ele começa a fugir dos encontros. E aí, opa, é papel do gestor e não só do RH. O RH vai ter o papel de munir os gestores, de munir a empresa de conhecimento, desenvolver, treinar. Mas é o gestor do dia a dia que trabalha com aquele colaborador é que vai ter que observar o que está acontecendo. Vai ter que aprender a ouvir. Então, eu acredito muito que a cultura de feedback bem estruturada, a cultura de feedback que a empresa busca que aconteça faz com que a gente tenha um impacto muito menor nessas questões de saúde ocupacional no que fala de assédio e de violência no ambiente de trabalho. Beleza, Michelle, muito obrigado pela sua participação aqui no Prodcast. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo episódio, mas até lá você pode matar a saudade acessando o blog endomarketing.tv. Valeu, gente, até mais!